Por exemplo, o Marçal. O Marçal, ele vai incomodar o bolsonarismo. Já está incomodando. Então, assim, não existe essa ideia de que a direita, pelo bem do país, contra o PT, contra a corrupção. O que eu percebo é que existem projetos. Vocês têm um de vocês, e aí vocês vão defender que o projeto de vocês é melhor pelos valores, porque vocês, o histórico referendo a vocês e tal. O Bolsonaro vai ligar a mesma coisa. E o Marçal surge agora como um nome carismático de uma liderança. Que também não é nem de um lado nem de outro. Ele está tentando fazer parte do bolsonarismo, porque ele é inteligente, bobo ele não é. Eu conversei com ele na terça-feira. Dá para ver o cuidado que ele toma para falar do público bolsonarista. Mas o nosso cuidado não dá para ver, não, com o Bolsonaro? E eu percebo pelos comentários, né? Muita gente no nosso canal tem bastante repercussão. O nosso público, talvez, majoritariamente, tem uma tendência para o Bolsonaro. Mas a gente tem muito público de esquerda. A gente tem muito público que não gosta do Bolsonaro também. É enorme esse público no canal. Mas eu vejo muita gente falando. Eu sou bolsonarista, mas não é porque ele está dizendo que é para votar no Nunes que eu vou votar. Eu vou votar no Marçal. É claro que é uma contradição, cara. Então, o Marçal está forte. E aí a pergunta, cara, pode falar sobre isso, Arthur, o que você quer falar. Mas a pergunta, o Marçal está forte. Vocês entendem que o Bolsonaro, o bolsonarismo é o mal e que o Bolsonaro é o pior nome. Surge o Marçal. Não seria o momento para vocês achar convergência e trazer essa força, essa liderança, esse populismo do Marçal, para ter um outro, um segundo lado forte na direita? Cara, se a gente fosse oportunista, seria. Bom, tem mais um foguetinho aí acendendo seus motores, vamos pendurar ali, vamos cantar nossos likes. Você mesmo usou essa palavra, talvez até sem querer, o populismo dele. Só que não existe projeto sério com o Pablo Marçal. Se a gente for sair de um cara que nos engana, que é o Bolsonaro, que nos traiu, para outro, qual a diferença? A diferença é o nome? O cara vai chegar aqui, assim, não sei se vocês sabem a história do Marçal. O Marçal foi condenado por estelionato no ano 2000. Não é que há... Não, ele foi condenado. O processo dele prescreveu. Ele saiu daqui e ele voltou quando prescreveu. Então, ele é um cara condenado por isso. Outra coisa, qual é a proposta do cara de verdade? Falar que ele vai destravar você, que ele vai trazer um monte de coisa? Vamos analisar. Perguntaram para ele assim, qual a sua proposta para o trânsito? Sabe o que ele respondeu? Cara, vou criar teleférico. Você vai criar teleférico? É, fazer uns bolsões de carro e a gente pôs uns teleféricos e as pessoas vão... Espera aí, então você vai me falar que o cara vai sair do Jardim Ângela. Aí ele vai pegar um teleférico, precisa ser construído ainda. Aí ele vai chegar lá no Pacaembu, que ele precisa ir. É isso que eu não estou entendendo, cara. Um teleférico que se move é o quê? A 20, 30 quilômetros por hora no máximo? E quando chove? Quantas pessoas cabem numa linha de teleférico ao mesmo tempo? O teleférico também não para. Como é que o idoso vai fazer para entrar e sair de um teleférico? Então, assim, são propostas... Não, vou construir um prédio de um quilômetro em São Paulo. Tá, vamos construir um prédio de um quilômetro. Quantos anos... Quanto mede um andar? Aproximadamente três metros. Então, você está me falando que vai construir um prédio de 333 andares em São Paulo? É, irmão, você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que se destravar. Então, cara, de papo de boteco, de promessa vazia, você não constrói um projeto sério, cara. Você não constrói um projeto sério. Eu vi ele, ele veio aqui para falar de segurança pública. O que o cara faz? O que as pessoas querem saber? O que as pessoas gostam? Gostam de aumento de efetivo de polícia e aumento da estrutura. Então, ó, meu projeto para segurança é o seguinte, tem que ter mais policial, o cara ficar 10 minutos falando. Como tem que ter mais policial. Tem que ter melhores equipamentos, ele ficar 20 minutos falando. Tá, como é que você resolve isso se não tem dinheiro? Não, dinheiro tem só, Brasil é um país... Aí vem aquela ilusão. Brasil é um país rico, é só parar de roubar. Não, não é. Vamos fazer a conta aqui, irmão. Vem cá. Quantos policiais tem em São Paulo? Quantos você vai aumentar? Por mês, quanto isso dá só de salário? Tá, e quantas viaturas você vai comprar? E para manter cento essas viaturas? Então, você precisa fazer um projeto estruturado que pare em pé. Só que muitas vezes, como eu te falei, o brasileiro é muito emocional. Então, a gente não quer saber dessas análises. A gente quer saber o seguinte, eu quero um cara que olha para uma cadeirante e fala, ela vai andar. Eu quero acreditar nisso. Então, se é isso que é o projeto sério que a gente acha que vai dar certo, cara, desculpa. Eu também não vou fazer parte. Pô, Arthur, mas aí você está vendo outro cara decolar e você vai ficar de fora? Eu vou ficar de fora. Porque eu ainda sou aquele idiota que defende as coisas que acredita. Independente do lucro que pode me dar. Eu diria para você, cara, eu não estou falando que isso aconteceu, pelo amor de Deus. Isso não aconteceu, mas eu estou falando que isso poderia acontecer. Eu não duvido que se eu cobrasse para apoiar o Paulo Marçal, o Embele cobrasse, ele pagaria. O cara tem grana para caralho. Ah, então me vê uns milhões aí e vamos fazer um projeto juntos. Só que a gente é trouxa, como eu te falei. A gente é o tipo de cara que só perde na política para quem te defende o que a gente acredita. Tá, mas aí você... vamos lá. Dois pontos. Você precisa ter estratégias. Não estou dizendo que é para se corromper nem para se vender, mas você precisa ter estratégias para alcançar um objetivo. Eu percebo que o Marçal está tendo uma estratégia que está se mostrando efetiva. Qual a estratégia dele? Ele está mostrando o sucesso pessoal dele, como isso legitimizando o nome dele. Então, é um cara casado, que tem quatro filhos, tem uma família, tem um sucesso empresarial e tal. Fora isso, ele é novo. Fora isso, ele se comunica muito bem. Ele usa o termo de falar, eu amo pessoas. Então, ele vai cuidar do povo. Como é que você refuta isso? Eu amo pessoas. Então, assim, eu estou te dizendo o seguinte. Ele vem se mostrando um nome interessante. Agora, os argumentos que o Arthur usou, não é também argumentos para você descredibilizar o cara? Porque, olha só, esses três pontos que tu falou, eu questionei ele na entrevista. Eu não estou aqui defendendo ele, nem socar o eleitoral dele, né? Mas, o lance da cadeirante, antes nem de conversar com ele, eu fui reagir um vídeo. Eu falei, porra, eu achei razoável. Pera, 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 pera. O vídeo dele com a cadeirante que você viu foi ele no show. Calma aí, calma aí, calma aí. Foi esse daí? Deixa eu concluir. Eu não vi o vídeo, o pessoal do chat falou. Eu falei, bom, cara, eu acho razoável. Por quê? No ambiente de igreja, nesse ambiente, assim, coisa mais comum que tem, são as pessoas buscando cura. Igreja católica, igreja evangélica, principalmente esse padrão de igreja. Minha mãe sempre foi da igreja, né, cara? Então, assim, eu sempre vi esse tipo de coisa, né? Minha mãe, na fé dela, acreditava lá. Você vai ter um milhão de críticas. Mas o cara que acredita... Bom, se eu tô na cadeira de roda, alguém bate a mão na minha cabeça e ora pra mim e fala que, porra, com a força do Espírito Santo, se você tiver fé, tu vai levantar. No mínimo, eu ia querer que o cara fizesse isso, porra. Isso é fé, entendeu? Então, assim, naturalmente, ele não é Jesus Cristo, né? Não tô dizendo que ele quis fazer, às vezes, Jesus. Eu tô dizendo o seguinte, cara, é um fato, é um evento, mas quando você usa isso, você tá automaticamente, porra, descredibilizando o cara e atacando a fé das pessoas. Eu acho que não é um ponto. Não, eu discordo, porque acho que uma coisa... Sim, volta a dizer, eu não tô defendendo o marçal. Eu discordo, porque aí você parte da falsa premissa de que, na fé das pessoas, qualquer um consegue operar milagres. Não é isso. Isso não é verdadeiro. Não foi o que eu disse. Eu disse o seguinte, cara. Se a pessoa que quer oração tem alguém pra orar, isso aí é só um fato simples e normal, que você vai ter isso com o padre lá na igreja católica, você vai ter o cara rezando o texto, você vai ter em vários aspectos. O problema são os charlatões da vez, né? Aí você vai ter líder religioso, aqueles caras que, porra, o cara vende o boné dele por não sei quantos mil, que o boné dele é milagroso, esse tipo de coisa, vai entrar em pontos de crítica. O que eu queria te dizer? Pegar esse evento isolado do marçal... Mas não é um evento isolado. É. Esse é o problema, cara. É um conjunto de eventos que mostram... Então, eu vou te falar... Vamos sair da caricatura. Porque, sim, foca num ponto que eu te coloquei, cara. Surge um cara com resultado pessoal, jovem, querendo entrar na política. Enganando as pessoas. Isso pra mim é fundamental, cara. Calma, eu vejo assim... Eu já vi essa história de João Dória. É exatamente a mesma trajetória. É um cara com sucesso pessoal, com uma família consolidada e cuja estratégia de comunicação foi muito bem sucedida. Ele vence a prefeitura de São Paulo, ele vence o governo do estado e ele quebra a cara depois. Nós não estamos aqui, Glauber, pra fazer um projeto de curto prazo fracassado. Nós não estamos aqui... Ou, melhor, um projeto de curto prazo bem sucedido que no longo prazo vai ser fracassado. A gente tá aqui pra construir uma coisa séria, estruturada e não pra emprestar nossa credibilidade pra alguém que a gente sabe que vai jogar essa credibilidade no lixo amanhã. Eu acho que esse é o ponto principal. Nós não vamos confiar num projeto porque ele tá em ascensão momentaneamente e depois jogar nossa credibilidade no lixo. Mesmo porque, quando a gente fala do bolsonarismo, o próprio Pablo, como você bem colocou, se submete ao bolsonarismo e faz acenos ao bolsonarismo de submissão. De dizer, olha, só sou o candidato, só mantenho minha candidatura com o voto dos bolsonaristas, com o apoio do Bolsonaro e ainda faz recorte maldoso com o... Veja só que eu sou a última pessoa a defender Eduardo Bolsonaro que já tem, assim, pelo menos uns seis processos contra ele na justiça e que, aliás, processos dele contra mim na justiça que ele perdeu todos. Mas ele fazer um recorte do Eduardo Bolsonaro pra fingir que o Eduardo Bolsonaro tá apoiando ele, e isso claramente mostra um desvio de caráter e um desvio de caráter ainda numa tentativa de obter apoio de bolsonaristas. E aí o próprio Eduardo Bolsonaro tem que vir a público e falar, ó, gente, o vídeo inteiro eu não disse que tem que apoiar o Marçal, pelo contrário. Eu digo que o nosso candidato é o Ricardo Nunes e tal, e pelo arranjo com o Valdemar e por aí vai, eles têm as justificativas deles que eu acho absolutamente furadas de se você tem um projeto legítimo, né, que você quer apoiar alguém. Essa pessoa tem que representar os seus valores, tem que representar os seus princípios e, mesmo com críticas ao bolsonarismo, eu tenho certeza absoluta que o Ricardo Nunes não é uma pessoa que representa os valores do bolsonarismo. Da mesma maneira que eu acho que o Pablo agora tenta falsamente passar a ideia de que representa o bolsonarismo fazendo um corte malicioso do Eduardo Bolsonaro, colocando apoio pra ele. O ponto central todo é, não vamos emprestar a nossa credibilidade pra alguém só porque ele está com um projeto bem sucedido de curto prazo. Entendo. O ponto do Kim me parece, assim, mais claro e assim, e não é querendo... Não, claro, eu acho até mais maduro, porque assim... O meu ponto me pareceu um ad hominem, mas não é isso. Isso, exato. Porque eu vou te entender o seguinte, quando você vai construir um projeto sério com alguém de longo prazo, vamos supor que a gente vai ser sócio em uma coisa que não é fácil, uma coisa que é difícil. Nós vamos entrar num ramo político que, cara, vai ter tentação pra caralho. Vai ter gente querendo te comprar a todo momento, não só com grana, mas com popularidade ou com qualquer outra coisa. Você precisa saber quem é a pessoa que está com você. As evidências que eu tenho do Pablo Marçal são todas essas, que ele faz um vídeo falando que ele é mais foda que o Senna, que ele pega uma cadeirante e se aproveita da fragilidade emocional dessa pessoa e vende a ela, ele vende a ela uma falsa esperança. Porque o discurso dele... Não, eu faço oração pra qualquer um. Você quer uma oração pra você ficar mais rico? Não, não é isso que ele faz. Que é homem bondoso, ele sai orando pra todo mundo. Não, não, não. Ele vende uma ilusão pra ela e pra outras pessoas que estão assistindo de algo que não vai acontecer. E todo mundo sabe que aquilo não vai acontecer. Ah, mas fez bem pra ela naquele momento. Tá, mas a longo prazo não. Ela foi enganada. Mas o fato não é esse ponto pontual. Eu vou dar um outro exemplo pra você. A gente resolveu ler os livros do Marçal. Porque ele arrota por aí que ele escreveu mais de 100 livros. Vamos pegar um livro dele aqui pra ler. Pegamos lá o Marxismo, como destruir o Marxismo cultural. São palavras onde ele diz que ele escreveu. Ele não escreveu aquilo, tá? Ou ele usou o site GPT, ou ele usou um ghostwriter que não sabe o que estava fazendo, ou ele pesquisou no Google. Pra você ter uma ideia, o livro tem erros do seguinte tipo. Ele vai definir o que é uma teocracia. Por exemplo, no Egito antigo. Uma teocracia. Ele procura a definição no Google, porque foi isso que aconteceu. E ele errou a palavra. Ele procura a definição de tecnocracia. E ele coloca a definição de tecnocracia onde era a teocracia. Eu tô querendo te dizer o seguinte. Esse cara, ele deu todas as evidências que ele é uma casca vazia. Cara, o cara vai vir aqui. Ó, como destruir o Marxismo cultural? Ele te dá um livro escrito de chat GPT ou do Google. Aí ele pega e tenta fazer uma cadeirante andar. Fala que pôs helicóptero. Vem com uma proposta de teleférico, de prédio de um quilômetro. E a gente vai falar. Pô, já que esse cara tem sucesso, eu acho que é esse cara quem tem que... Não, cara. Até quando a gente vai ser enganado, bicho? O cara deu todas as evidências que ele vai te enganar, mano. É tipo um político do Centrão. Que chega com uma emenda na tua cidade e faz assim, ó. Eu sou o trabalhador. Eu reformei essa escola aqui, ó. Eu trouxe um milhão de reais de emenda. Você tá agradecendo o Caixa Eletrônico por te dar teu próprio dinheiro, cara? Então assim, se a gente continuar acreditando nesse tipo de pessoa, o que a gente vai fazer? E pra ser mais justo com a história política do Pablo. Onde estava Pablo Marçal, o bem-sucedido, no impeachment da Dilma? Onde estava Pablo Marçal, o bem-sucedido, na aprovação da PEC do Teto, de um governo de 3% de aprovação, que era do Temer, que é uma PEC que tenta salvar o Brasil da bancarrota? Onde estava o Pablo Marçal na aprovação da reforma trabalhista, o grande empresário? Onde estava o Pablo Marçal em todas as traições do Bolsonaro, que a gente citou aqui? Porque em 2022 ele fez uma entrevista comigo, xingando o Bolsonaro. Você sabia disso? O Bolsonaro não tem preparo, o Bolsonaro não sei o que. Agora em 2024 ele, puta, preciso ser prefeito. Não, Bolsonaro, só embrochava igual você. Pô, é isso, o brasileiro é isso. Depois de tudo que eu te falei aqui, cara, que a gente não quer mais ladrão, a gente não quer ser enganado, a gente vai continuar sendo um país de otário. Eu não consigo, cara. Eu fico de fora. Ah, eu perco dinheiro, eu perco dinheiro com isso, mano. Perco like, sou xingado. Beleza, eu não vou ser otário de ninguém. Eu não vou ser otário de ninguém. Não, por que que eu ponderei ali a tua fala? Porque, o que que eu entendi agora que tu falou pra mim? Que na verdade ele não é bem sucedido, que o dinheiro dele vem de enganar as pessoas. Se você partir dessa premissa, aí você desconstrói tudo que o cara tá mostrando de valor, né? Então, assim, tirando as questões muito pessoais, que é a questão de família, filho, marido e tal... Eu não toco, eu não quero saber se ele é casado. É, isso aí, isso aí, assim... Não, eu acho que é um ponto interessante, qualifica, né? Tu olha... Mais ou menos, cara, as pessoas vivem tanto de aparência, eu não tô falando que é o caso dele. O que eu tô falando é o seguinte, eu acho muito complicado você se vender como uma pessoa confiável porque você tem uma esposa há tanto tempo. Tá, e se você trai essa esposa e se você... se ela tá com você por interesse... Não sei, alguém acha que... Eu não quero tocar no relacionamento pessoal de ninguém. Não sou ninguém pra falar disso. Isso pra mim nunca tem que ser pauta pra estar na mesa. Mas alguém acha que aquelas fotos que o Dora tirava com a esposa dele eram coisas verdadeiras? Você olha pra ele e fala, isso é um modelo que eu quero... Então, eu acho complicado, né? Principalmente quando a pessoa se vende como alguém que é confiável porque ele supostamente tem uma esposa e filhos, tá? Ninguém sabe como é a sua relação dentro de casa e o certo é que as pessoas não saibam. Porque o que é do foro sagrado da família tem que ficar lá dentro. Se você tem um holofote dentro da tua casa, se você usa... Eu não estou falando que o Pablo faz isso, não estou falando isso. Se você usa isso como... Olha como eu tenho valor, olhem pra mim aqui. Alguma coisa está errada. Tanto que eu nem coloco isso na mesa. Por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro casou quantas vezes? Quatro vezes? Três vezes? Sei lá. Tem um filho com cada mulher. Eu nunca venho aqui falar isso dele. Ah, o Bolsonaro... Porque eu não sou moralista, cara. O cara pode ter quantas mulheres ele quiser. Isso não importa pra mim. Dantes, o Lula... Dizem que o Lula conhece a Janja muito antes da esposa dele falecer. Eles já se conheciam de formas pouco republicãs. Eu nunca falo isso porque assim... Não importa isso, mano. O que importa é... Irmão, o cara está me prometendo um prédio de um quilômetro. Você está acreditando? Tipo assim, o cara está me prometendo que ele vai transformar São Paulo na cidade de primeiro mundo. Porque ele escreveu 150 livros que quando você lê não tem nada ali. Desculpa, eu sei que isso aqui é um golpe, velho. Isso aqui... A associação que eu faço é o seguinte. Eu faço um story aqui. Pessoal, me depositem mil reais que em 10 minutos tem investimento que eu vou te depositar dois mil. A galera deposita. Aí amanhã eu peço de novo. Você vai depositar de novo? Porra, cara. Eu já mostrei que eu estou te enganando, cara. Entendeu? Então assim, eu acho que o que falta um pouco no brasileiro é tirar o pé do desejo e botar o pé na análise. Deixa eu analisar esse cara. Deixa eu ver a história desse cara. Além do que ele está me falando. Deixa eu ver se as evidências mostram que isso aqui é uma boa aposta. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.